Oi pessoal do Integral, como é que vocês estão? Eu tô aqui morrendo de saudade de vocês e morrendo de saudade da nossa cozinha lá da escola. Mas ó, hoje eu vim apresentar pra vocês um lugar diferente. A cozinha da minha casa. É aqui que eu testo todas as receitas antes de fazer lá com vocês. E vamos combinar uma coisa. A partir de agora, eu vou fazer aqui da minha cozinha e vocês vão fazer aí da cozinha de vocês. E aí quem vai ajudar vai ser o pai e a mãe de vocês. Ensina pra eles tudo que a gente aprende lá de gostoso, tá? Então hoje, receita nova. Vocês acham que eu vou ensinar a receita que a gente já fez? Claro que não. Hoje a gente vai fazer receita nova. E essa receita eu tenho certeza que todo mundo gosta. Vou fazer uma pizza de frigideira. É muito fácil e muito gostosa. Ó, a gente vai precisar de um ovo. Duas colheres de sopa de aveia. Aveia é bom pra quê? Quero ver se alguém lembra aí. Pra que aveia é bom? Pro intestino? A gente vai precisar de linhaça. Da farinha de linhaça, tá, gente? A gente pega a sementinha e bate no piscador. Ah, na linhaça eu já tinha misturado um pouquinho de sal. E aí, só esses três ingredientes. Aveia, ovo e linhaça. Olha o resultado dessa misturinha simples que a gente fez. Vocês não tem noção do cheiro que isso tá. Quero ver aí quem vai fazer em casa. E eu quero ver o resultado, hein? Manda foto pra gente. Manda foto pro pessoal lá da escola. Que eu quero ver se vocês fizeram e se vocês aprovaram. Tá? Vocês podem falar a verdade. Se tá gostoso ou se não tá. Combinado? Beijo, gente. E, ó, daqui a pouco eu volto com mais receita pra vocês. É isso. E aí, ó. E aí, ó.